Olá criançada e olá pessoal que acompanha meu canal, hoje é quarta-feira dia 19 de abril de 2017 Bom, como vocês lembram, antes da páscoa eu abri 4 ovos das tartarugas ninjas e não saiu nenhum boneco Rafael Então vamos aproveitar agora que passou a páscoa e os ovos baixaram um pouco Vamos comprar mais ovos e continuar abrindo os ovos aqui das tartarugas ninjas E vamos ver se dessa vez a gente consegue tirar algum boneco Rafael, certo? Então vamos começar aqui sem muita demora por esse aqui, o da direita Bom, eu falei que os ovos baixaram, mas não baixaram muito ainda Porque os ovos vão baixar daqui uma semana Bom, está aqui Vamos ver o que vem nesse amarelo aqui Olha aí, veio outro Leonardo Certo? Bom, vamos deixar ele aqui por enquanto, né? Não era o que a gente queria, mas não vamos jogar fora, né? Bom, e vamos fazendo pela ordem aqui, ó Vamos torcer, né? Para que saia um Rafael aqui, para a gente poder mostrar no canal como é que é o Rafael Bom, criançada, enquanto eu abro aqui, fala aí nos comentários se vocês ganharam o ovo da tartaruga ninja, né? Tinha dois ovos, dois tipos, dois modelos, né? Um que vinha o casco, né? E esse aqui, ó Vamos tirar o ovo daqui já Aqui, o outro também com a casca amarela, né? O recipiente amarelo Vamos ver quem está aqui Olha aí Logo de cara, o Rafael Agora sim, dessa vez nós demos sorte Vamos deixar o Rafael aqui E ver A cartela de adesivo dele Bom, você viu que não tem nada a ver a cor, né? Ó A cor da... Do recipiente, né? Os dois são amarelo E um veio o Leonardo e o outro veio o Rafael, né? Olha aí Os dois aqui Eu esqueci de trazer os outros que eu tirei para... Para completar o... O quarteto, né? Vamos deixar ele aqui, ó Bom, e já que eu abri Comecei a abrir Vamos terminar de abrir esse aqui Só para ver quem veio aqui O que a gente queria já saiu, né? Mas vamos abrir esse aqui Para ver se a gente consegue Que a gente está com Olha aí Ó, esse recipiente aqui, ó Já é verde, né? Não tem nada a ver Olha aqui, ó Quem a gente tirou Michelangelo, né? O laranja Ficou faltando só quem? O Donatello, né? Olha, ó os três juntos aqui Ficou faltando o roxo, né? Vou ver se eu pego ele aqui Que eu esqueci de trazer para... Para gravar o vídeo Bom, estou de volta aqui Com o Donatello, então Então vamos lá? Vamos ir se despedindo aqui, né? Que... Olha A gente conseguiu completar a coleção já, né? Olha os quatro aí Donatello, Rafael, Leonardo e o Michelangelo, né? Bom, vamos deixar ele aqui, ó Eles, né? Agora sim, ó O quarteto completo Bom, pessoal Então, tá Como eu falo sempre, né? Não se esqueça de compartilhar E deixar os seus comentários Se você gostou do vídeo Clica em Positivo, né? Se você não gostou Pode deixar aí um negativo Aí, né? Não tá cabendo no vídeo Porque eu dei um zoom Mas tudo bem E os bonequinhos são difíceis De ficar em pé Como vocês podem ver, ó Eles ficam em pé Eles ficam, mas, ó Ó como é que é difícil Porque eles têm As perninhas Tortas Bom, então tá Então, pessoal Você que é novo no meu canal Não se esqueça de se inscrever E... Continue acompanhando meu canal Que daqui a pouco eu volto Com mais um vídeo pra vocês Até mais E tchau, tchau Tchau